Fica amor Vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar e cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor É o som do Vácil Rec pra você Uma rodadinha, uma rodadinha legal Fica amor, por favor, não diz avô Fica junto que contigo me amarrou Pois seu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar, vem dançar e solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é mio Te pegar, te abraçar e cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica amor, fica Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto